Já Passou Eu vou te dar um presente Fala baixo e sente A vento novo, flores e cores Fim do verão tropical Novos ares, novos amores Tudo volta ao seu estado normal Sou feliz e trago as provas Dos meus olhos molhados E vejo a vida tão diferente Eu já posso entender A inocência do prazer Fala baixo Fala baixo e sente Eu vou te dar um presente 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 Obrigado.